Olá, muito boa noite pra você. Após meses de pedidos, reivindicações, audiências públicas e o registro de inúmeros acedentes, os caratinguenses conseguiram a construção de seis quebra-molas em trecho do perímetro urbano que corta a BR-116. Mas ainda há reivindicações a serem realizadas. Ao todo serão oito quebra-molas, um no bairro das Graças, dois no perímetro urbano da cidade de Santa Rita de Minas e cinco na BR-116, que corta o perímetro urbano de Caratinga. As obras são do governo federal, seguida de uma recomendação do Ministério Público ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diante de uma representação realizada pela própria comunidade. As obras foram conquistadas depois de diversas reivindicações da população. Jesus Antônio Pires e o vereador João Anselmo, o João Angola, buscaram por vários meses a conquista dessa obra para a cidade e alegam que não foi uma tarefa fácil. Outubro, nosso último socorro. As obras foram iniciadas na última sexta-feira e tem previsão de término para as próximas semanas. Mas quando chegamos ao local tivemos uma... E quanto às demais reivindicações da comunidade, o procurador deixou claro que caso o DENIT não atenda as recomendações e caso a iniciativa reivindicada pelos moradores seja comprovadamente necessária, a população poderá fazer uma nova representação no Ministério Público. Inadequadamente a população...